Chegou ao ano, sol no sol Chegou a hora, solta o som Chegou a hora, solta o som A equipe, eu não tenho a mea Ele está Ele está Abertura 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 Chegou a hora Só Free Fire India Is back in virtual world And it's not based Abertura Hello guys Sorry guys Abertura Head there Help me First Doom T Вас Dries tut 없 2 Vamos lá. 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 Vamos lá.